O Gré Arraga, filho, pai, o Gré Arraga, a produção de ascendência da família, esse nome fantástico, que foi o time. E desde a sua aposentação, a sua exceção já atrás, várias outras alterações ocorrem. Mas a minha atenção é o livro, e a mais forte, o livro é essa. Porque ela é feita de uma proposta, ela é uma opinião propositiva, é uma opinião, eu diria, provocativa, porque aqui é o livro, mas isso já é uma exceção, e desde o marido, e não existe uma exceção através de uma obedeção de um cara, mas não existe uma exceção, 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 mas 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 existe uma exceção, Obrigado.